Queridos amigos e irmãos, os textos bíblicos da liturgia da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, na sua grande riqueza, põem em evidência um tema que se poderia resumir assim, Deus está próximo dos seus fiéis e os liberta de qualquer mal. E liberta a igreja de todos os poderes negativos. Trata-se do tema da liberdade da igreja, que apresenta um aspecto histórico e outro mais profundamente espiritual. Esta temática atravessa toda a liturgia da palavra desta festa dos apóstolos Pedro e Paulo. A primeira e a segunda leitura falam respectivamente dos santos Pedro e Paulo, ressaltando precisamente a ação libertadora de Deus em relação a eles. Sobretudo, o texto dos atos dos apóstolos descreve com abundância de pormenores a intervenção do anjo do Senhor que liberta Pedro das correntes e o conduz para fora da prisão de Jerusalém, onde o rei Herodes o tinha feito encarcerar sob estrita vigilância. Paulo, ao contrário, escrevendo a Timóteo quando já sentia próximo o fim da vida terrena, faz um balanço do qual sobressai que o Senhor lhe tinha estado sempre próximo, o libertou de tantos perigos e ainda o libertará, introduzindo no seu reino eterno. O tema é reforçado pelo salmo responsorial e encontra um particular desenvolvimento também no trecho do Evangelho lá onde é apresentada a confissão de Pedro, onde Cristo promete que os poderes do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Vendo bem, observa-se, em relação a esta temática, uma certa progressão. Na primeira leitura é narrado um episódio específico que mostra a intervenção do Senhor para libertar Pedro da prisão. Na segunda leitura, Paulo, com base na sua extraordinária experiência apostólica, está convencido de que o Senhor, que já o libertou da boca do leão, o libertará de qualquer mal, abrindo-lhe as portas do céu. No Evangelho, ao contrário, já não se fala dos apóstolos individualmente, mas da igreja no seu conjunto e da sua segurança em relação às forças do mal, entendidas no sentido amplo e profundo. Deste modo, vemos que a promessa de Jesus, os poderes do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Esta promessa abrange as experiências históricas de perseguição de que foram vítimas Pedro e Paulo e as outras testemunhas do Evangelho, mas vai além, porque quer garantir a proteção, sobretudo contra as ameaças de tipo espiritual. Segundo quanto escreve o próprio Paulo na Carta aos Efésios, nós não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. De fato, se pensarmos nos dois milênios de história da igreja, nós podemos observar que, como tinha prenunciado o Senhor Jesus, nunca faltaram para os cristãos as provas, que em alguns períodos e em alguns lugares assumiram um caráter de verdadeiras perseguições. Mas elas, apesar dos sofrimentos que provocam, não constituem o perigo mais grave para a igreja. O dano maior, de fato, é-lhe causado por aquilo que polui a fé e a vida cristã dos seus membros e das suas comunidades, corrompendo a integridade do corpo místico, enfraquecendo a sua capacidade de profecia e de testemunho, ofuscando a beleza do seu rosto. Esta realidade já é afirmada pelo apóstolo Paulo. A primeira carta aos coríntios, por exemplo, responde precisamente a alguns problemas de divisões, incoerências, infidelidades ao evangelho, que ameaçam seriamente a igreja. Mas também a segunda carta a Timóteo, da qual, nesta solenidade dos apóstolos, ouvimos um trecho, fala dos perigos dos últimos tempos, identificando-os com atitudes negativas que pertencem ao mundo e que podem contagiar também a comunidade cristã. e das quais o Papa Francisco continua alertando, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o apego ao dinheiro. A conclusão do apóstolo é tranquilizadora. Os homens que praticam o mal, ele escreve, não irão muito longe, porque a sua estultice será evidente a todos. Há, portanto, uma certeza de liberdade garantida por Deus à igreja. Liberdade quer dos vínculos materiais que procuram impedir ou circunscrever a sua missão, quer dos males espirituais e morais, que podem corroer a sua autenticidade e credibilidade. Aqui era bom colocar mais uma indicação a respeito da palavra de Deus, desta solenidade, sobretudo lá onde se fala da promessa de Cristo que o poder do inferno não prevalecerá sobre a sua igreja, esta promessa. Estas palavras podem ter também um valor ecumênico, significativo, dado que, como nós podemos ver, um dos efeitos típicos da ação do maligno é precisamente a divisão dentro da comunidade eclesial. De fato, as divisões são sintomas da força do pecado. que continuam a agir nos membros da igreja também depois da redenção. Mas a palavra de Cristo é clara. Não prevalecerão nestas forças do inferno. A unidade da igreja, ela está radicada na sua união com Cristo. E a causa da plena unidade dos cristãos que se deve sempre procurar e renovar de geração em geração é também apoiada pela sua oração e pela sua promessa. Na luta contra o espírito do mal, Deus doou-nos em Jesus o advogado defensor e depois da sua Páscoa, outro paráclito, o Espírito Santo, que permanece conosco para sempre e conduz a igreja para a plenitude da verdade, que é também plenitude da caridade e da unidade. Que os apóstolos Pedro e Paulo nos deem a graça de crescer no amor, de fazer com que a igreja, corpo místico do Senhor, seja mensageira de unidade e de paz para todos os homens. Que nós possamos obter também de nós oferecer com alegria para a igreja a nossa santidade, o nosso tempo, nossas fadigas, nossos sofrimentos suportados pela fidelidade ao Evangelho. Que os apóstolos Pedro e Paulo abençoem de modo especial o ministério do sucessor de São Pedro, que é o Papa Francisco. Façam dele este homem corajoso, esta testemunha bonita do amor do Senhor para com todos, que ele seja firme nos seus propósitos, seja fiel ao Evangelho e reavive a fé da igreja, a fé de todos os cristãos. Que São Pedro e São Paulo abençoem nossa igreja, abençoem também nossos propósitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.